Fala pessoal tudo beleza Janis com mais um vídeo para vocês aí sejam bem-vindos ao meu canal é peço licença para poder falar com você onde quer que você esteja tá certo gente bom eu tinha visto um vídeo hoje na internet é nem lembro o nome do cara ele falando assim ó se valia a pena você comprar um carro de um milhão e meio de reais né seria uma Ferrari aí no caso aí ou qualquer outro carro de luxo se compensava você comprar um carro de luxo tá eu vou estar passando meu ponto de vista aqui para vocês e eu quero que vocês consigam absorver as informações que eu vou mencionar aqui neste vídeo da melhor forma só vou desligar o ventilador aqui só um minutinho Beleza gente é o seguinte ó vamos por partes tá bom primeiramente você tem que compreender o seguinte que você tem uma realidade de vida tá bom você tem uma realidade de vida e a pessoa que muitas vezes compra um carro de luxo tem tem uma outra realidade de vida perfeito então primeiro nós não sabemos o que essa pessoa passa emocionalmente nós não sabemos como que é a vida dessa pessoa se realmente o que ela expõe ali por exemplo no nas redes sociais no Instagram não interessa é realmente condiz com aquilo que ela vive porque geralmente as fotos não condizem muitas das vezes com a realidade da vida da pessoa tá bom então gente entenda uma coisa a sua realidade hoje permite você comprar um carro de um milhão de um milhão e meio não importa um carro de luxo essa resposta fica com você tá bom então sua realidade permite ou não segundo para uma pessoa ter um carro de luxo dessa 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 leveza né dessa proporção a pessoa tem uma casa boa tá bom ela tem uma casa boa uma segurança boa então gente nós temos que entender o seguinte porque não é porque hoje nós não temos uma condição e aí você você questiona o que a porque tem um pneu que é caro a troca de óleo é uma fortuna o ipva é uma fortuna e as pessoas que compram esses carros elas não estão preocupadas com o valor o preço com o dinheiro elas estão preocupadas com a satisfação pessoal que aquilo vai fazer às vezes a pessoa tinha um sonho desejo de muito tempo de ter um carro desse e aí vem o povinho do investimento ai porque se você investir é um milhão e meio dez por cento ao ano em dez anos você vai ter nove milhões a pessoa não tá preocupada com o dinheiro entenda isso a pessoa não tá preocupada eu não estou criticando você que faz investimentos eu faço investimentos e eu acho muito bom tá mas só que é o seguinte é a mesma coisa de você querer se comparar com um investidor que investe na bolsa e está investindo dez cem milhões e você está investindo cem mil tá entendendo a lógica então para de gerar de generalizar a sua realidade o seu ponto de vista porque você está com 25 aninhos 30 aninhos e fez um milhão tá então não queira iludir a cabeça das pessoas passe a realidade passe a a visão real daquilo é igual aquela receitinha pronta sete passos para trazer o seu ex de volta sete maneiras para trazer aquela pessoa aqui para com isso não existe receitinha pronta dinheiro não vem fácil tá não fique caindo nessas ladainhas de vídeos na internet falando que dinheiro faça mil reais em uma semana meu você tem que trabalhar você tem que ralar você tem que saber o que você faz você tem que ter conhecimento para fazer o dinheiro vir na sua vida para mim vai fazer cair dinheiro na sua conta é assim que funciona não existe outro caminho tá é é difícil correto mas não é impossível tá bom então nunca fale que você não vai ter nunca uma condição de comprar uma ferrari um dia nunca fale que você não vai ter condição de comprar um carro de luxo um dia porque a sua realidade hoje não permite o que você não pode corrigir é o teu passado mas o teu o teu presente e o teu futuro você tem total controle para mudar e fazer ele ser pelo menos da da mais ser mais próximo daquilo que você quer para você tá então a pessoa que tá comprando uma ferrari ela muitas vezes compra pela satisfação pessoal pelo prazer pela liberdade que aquilo tá trazendo para ela porque dinheiro não traz felicidade o dinheiro traz liberdade é uma grande diferença nisso felicidade e liberdade e liberdade tá da mesma forma que existem muitas pessoas que têm muito dinheiro que compram para se aparecer e ver de status tá então existe essa grande diferença tem pessoas que têm dinheiro muito dinheiro e não são felizes não tem uma família unida não tem uma esposa que realmente ama não tem filhos filhos que realmente o respeita da mesma forma que tem pessoas muito bem-sucedidas que tem carros de luxo mansões muito dinheiro no banco que ajuda pessoas tem uma família estruturada tem uma esposa que realmente ama filhos que o respeitam e fazem caridade tá certo da mesma forma que existem pessoas pobres financeiramente que eu digo que falam mal dos outros vivem de aparência vivem com carnezão debaixo do travesseiro fala mal dos outros não ajuda ninguém da mesma forma que tem pessoas que têm um pouquinho e ajuda outras pessoas vive uma vida grata tem lá um carrinho não sei uma motinha uma bicicleta mas é feliz é feliz com o que tem assim tá entendendo então vamos parar pessoal vamos parar de generalizar de querer ficar falando que pessoas ricas não prestam que pessoas ricas são orgulhosas que pessoas ricas isso tem realmente são tem pessoas que são assim mas não são todas porque tem pobre também que pela pessoa pela misericórdia só pela misericórdia se a pessoa pudesse passar por cima de você ou enterrar você viva lá enterrava então não se se trata de dinheiro não se trata de situação financeira se trata do ser humano certo então não fique falando que a pessoa é isso é aquilo a satisfação pessoal ela é única ela ela não importa vou dar um exemplo bem simples para você eu tenho um casal de amigos eles amam viajar foram para não sei na onde estavam falando da sequela de salvador bairro ela vai ser a última viagem que eu fiz foi seis mil reais eu pensei comigo falou mas eu não pago mais nem a pau seis mil reais para mim sair não pago não pago com o que eu vivo hoje com a realidade que eu tenho hoje nunca que eu pago seis mil reais para fazer uma viagem não a depois eu volto já gastei depois fica lá cai vendo fotinha olha só olha só as fotinhas que eu tirei lá e foi embora seis mil reais aí poderia ter falado ter falado poderia ter feito 12 mil reais com seis mil não poderia mas foi a satisfação deles ali do casal para eles é satisfação é uma satisfação pessoal é satisfatório pagar seis mil reais e fazer uma viagem pagar dez mil reais e ficar dez dias numa praia de de sei lá eu não manjo muitos lugares aí mas um lugar bem bonito bem bacana é pessoal tá então eu não venha falar eu poderia muito bem falar nossa poderia ter pego esses seis mil e ter investido em cinco vírgula tal por cento na bolsa e meu aí você junta dinheiro olha só você junta milhões da sua conta perde a sua vida trabalhando tal aí quando você vai usufruir você não tem saúde mais aí você não tem tempo mais então um conselho que eu dou pra vocês pessoal viva da melhor forma com que você tem hoje e batalhe para você conquistar as coisas melhor para sua vida para juntar mais dinheiro comprar um carro bacana uma casa bacana não é pecado você gostar do dinheiro você querer ter dinheiro pecado é você deixar o dinheiro controlar você pecado é você humilhar pessoas por muitas vezes você tem um pouco mais você menosprezar pessoas porque as pessoas não têm uma condição financeira igual a sua tá bom e não se esqueça que tudo que era terreno tudo que é da terra vai ficar aqui você não vai levar nada daqui beleza então aproveite bem usufruir porque depois que você for você vai dar conta do que você fez se você realmente foi honesto da forma que você ganhou dinheiro se você realmente ajudou pessoas com aquilo que você tinha porque nada adianta você ter milhões na conta se você não ajuda ninguém é uma pessoa soberba uma pessoa egoísta só pensa em você mesmo só pensa nela mesma tá às vezes tem condição de ajudar uma pessoa que está pedindo ali uma um dinheiro não vou dar dinheiro que vai usar draga não importa a pessoa tá falando que vai comer de é seu coração é a sua atitude o que a pessoa vai fazer é problema dela se ela tá mentindo para ela mesmo ou para quem ajudar ajudando ela é problema dela e é assim que funciona a vida se você pode levar alguém por exemplo tá perto de um mac algum lugar para comer você quer comer vamos levar você comer a pessoa realmente está com fome ela vai então façam isso gente você não precisa ter milhões na sua conta para você ser feliz certo e não é porque você tem condição de comprar uma ferraria um carro de luz que você tem que pegar e investir então para de ficar se iludindo com o que você vê na internet aí com essas pessoas que ficam falando que não vale a pena porque você vai gastar com pneu que você vai gastar com gasolina quem tem condição de comprar um carro desse não tá preocupado em se a gasolina da 34 não tá preocupado quantos litros vai gastar de gasolina não tá preocupado se vai gastar pneu se vai dar manutenção no carro é satisfação pessoal então se você não tem essa satisfação pessoal ou às vezes não tem condição não queira opinar e falar que a pessoa também não deve ter que a pessoa também não deve fazer não seja um sabotador entendeu faça melhor a sua vida pra você não dá certo ok mas não fique incentivando pessoas não faz a isso invista invista às vezes a pessoa está investindo cem vezes mais que você está moscando aí tá entendendo então não queira generalizar o coração de outras pessoas se você tem condição de comprar compre certo se você tem a satisfação uma coisa que eu aconselho você pagar é a vista pra você não fazer dívida isso eu sempre falo fazer parcela se você tem condição de comprar isso vai trazer uma felicidade interna faça compre e não fique dando bola para opinião dos outros não beleza tamo junto valeu tchau tchau e eu vou oh assim eu é eu eu eu